Olá, queridos amigos do Estúdio de Arte Multimodal! Sejam bem-vindos à sua primeira aula de piano! Aqui no canal você encontra videoaulas e vídeos diversos sobre música, dança, teatro, todas as modalidades de expressão artística. Então, antes de mais nada, dá o seu like, se inscreve no canal e bora pra aula! Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Fernando Fauci, eu sou doutor em música, eu dou aula de diversos instrumentos, assim também como outros cursos de música, composição, improvisação, criatividade musical, também alguns estilos de dança e aulas de teatro. Então, se você quiser saber mais sobre todos os cursos oferecidos aqui no estúdio, você pode acessar o meu site www.fernandofalci.net A aula de hoje é uma aula muito especial, é a sua primeira aula de piano. Talvez você sempre tenha sonhado em aprender um pouco de piano, talvez você até tenha um piano ou um teclado encostado aí em casa, todo empoeirado, guardado dentro do armário, Então, agora é a hora perfeita pra você pegar o seu teclado, ligar na tomada, sentar perto do seu piano, esteja ele afinado ou desafinado, não tem problema. Mas eu vou começar a aula batendo um papo com você, conversando um pouquinho. Conversando um pouquinho sobre como é o aprendizado do piano e o que é importante que você faça, qual é a sua postura, por que é importante estudar piano, por que é gostoso estudar piano e qual é a melhor postura pra que você realmente curta esse momento, se divirta fazendo o jogo, o jogo do aprendizado de piano. Bom, muitas vezes quando a gente vê as pessoas tocando piano, a gente acaba vendo somente gente que é muito top tocando. São concertistas, são profissionais, são shows de jazzistas, de pianistas incríveis, concertos com orquestra. Então, assim, a gente se acostuma a ver na mídia, na grande mídia, apenas pessoas que mandam muito bem. E a gente vê essas pessoas, já num estágio em que elas se encontram, bastante avançadas. Então, fica oculto todo o processo pelo qual essas pessoas passaram durante o seu aprendizado. E a gente cria uma ilusão, uma ilusão muito vinculada a uma mentalidade antiga, um jeito ultrapassado de pensar, que acreditava na teoria da mente fixa ou no dom, que as pessoas já nascem tocando piano maravilhosamente bem ou que elas nunca vão tocar bem. Então, existe uma certa zona ali, toda oculta, escondida de sombra, onde a gente perde o contato com a realidade que é o aprendizado do piano. A mesma coisa acontece, muitas vezes, com relação ao esporte. A gente está acostumado a ver, na grande mídia, pessoas que são muito boas, ou no campo de futebol, ou numa arte marcial, seja lá onde for. E a gente dificilmente tem contato com as pessoas que são estudantes, até o momento em que elas se destacam. E por causa disso, mais uma vez, a gente cria a ilusão de que é ou tudo ou nada. Mas o que acontece é o seguinte, assim como o esporte, a prática do esporte traz benefícios tremendos para o nosso corpo, o estudo da música traz benefícios tremendos para o nosso comportamento, para a nossa personalidade, para a nossa mente. Quando eu estava cursando o meu doutorado, eu fiz uma disciplina que se chamava cognição musical. E nessa disciplina, eu estudei como que o cérebro processa a música, quais são os benefícios cerebrais que o estudo da música traz, e quais são ali os fundamentos da neurociência, coisas super avançadas, que mostram para a gente hoje em dia como que a sala de aula é um lugar que nunca, nunca, nunca deve ser abandonado ao longo de toda a nossa vida. Como é importante estar sempre disposto e sempre ir atrás de desenvolver uma nova habilidade, que não significa apenas aprender algo novo. Então está aí uma primeira característica muito importante da música. Porque, por exemplo, se você não soubesse qual é a capital do Chile, e eu falasse para você, olha, a capital do Chile é Santiago, você acha que de fato você aprendeu algo novo? Eu te digo que não. Você apenas decorou uma nova informação usando habilidades que você já tem construída na sua mente, que é a habilidade de memorizar um novo fato. Isso é diferente de desenvolver uma nova habilidade. Então desenvolver uma nova habilidade significa aprender a tocar um novo instrumento musical, aprender a dançar, a andar de bicicleta, exercitar a sua memória, mas de uma forma intensa, de fato ali tentando decorar um texto. Então assim, as artes como um todo, elas oferecem um campo lúdico, incrível, delicioso, divertidíssimo, para que você exercite e mantenha a sua saúde cerebral. Então é dentro desse contexto que a gente se dispõe a aprender uma nova língua ou aprender a linguagem da música. Entendendo sempre que a gente está aqui fazendo um jogo, uma brincadeira. E que entre o não saber nada e não levar jeito para a coisa e o concertista mais top do top, incrível, brilhante, maravilhoso, existe toda uma caminhada que é muito gostosa de ser feita. E eu estou aqui para fazer essa brincadeira junto com você. Um outro fator que é importante falar dentro dessa brincadeira, já que a gente falou que é uma brincadeira, é que num primeiro momento do seu aprendizado da música ou de qualquer instrumento do piano ou qualquer outro instrumento, você vai sim se encontrar em situações onde talvez você se sinta um idiota, talvez você se sinta ridículo, talvez você se sinta infantil. E, de fato, a gente vai começar a estudar músicas que têm melodias simples, melodias infantis, de canções infantis, movimentos simples de dedo. Só que o que acontece é que, para você, esse primeiro estágio do conhecimento, do desenvolvimento no piano, vai ser difícil. Assim como é aprender uma nova língua. A gente aprende uma nova língua, qual a primeira coisa que você aprende em uma nova língua? é falar, meu nome é Fernando, qual é o seu nome? E a gente fala isso devagar, com a pronúncia toda errada. Então, se disponha a passar por esses momentos e aprenda a se divertir dentro desses momentos. Porque, diferente desse exemplo que eu dei, assim, qual é a capital do Chile? Ah, não sei. É Santiago. Ah, legal. Então, agora eu já sei. Nunca mais vou errar. Capital do Chile é Santiago. Poxa vida, no piano vai ser muito diferente. Para cada nova melodia, para cada nova música, você vai errar, e errar, e errar muito. É importante que você entenda que você está numa situação aonde você vai errar muito, aonde você vai errar muito. Supere também a inibição que não permite que você erra. Você precisa se permitir que você erre, e erre, e erre, até o momento em que você deixa de errar aquela pequena melodia. E aí que eu falo para você. No momento em que você consegue tocar uma melodia, do começo ao fim, mantendo o tempo, e sem errar, é aí que você começa a fazer música. Porque você vai começar, nesse momento, a entender que você pode, infinitamente, indefinidamente, deixar essa melodia cada vez mais bonita. Então, mesmo quando você estiver já num estágio intermediário, ou até avançado, do seu aprendizado do piano, você vai voltar para os estágios iniciais, e você vai ver como que você melhorou no instrumento, porque você consegue tocar aquelas musiquinhas que eram difíceis num primeiro momento, você agora toca elas muito fácil, e não só facilmente, você toca elas com beleza. Então, a partir do momento que você não erra mais uma pequena melodia, aí que você vai começar o jogo, que é o jogo da arte, que é o jogo da musicalidade, aonde você vai deixar essa música cada vez mais bonita, e você vai começar a encontrar formas específicas, que serão suas, e unicamente suas, de executar essa melodia. então, através desse tipo de estudo, você também começa a entender que todos nós somos diferentes, e fazemos as coisas de maneiras diferentes, e que podemos, cada um ao seu modo, fazer as coisas de uma forma muito bonita. Não é uma filosofia bacana para ter na sua vida? Outra coisa que é muito bacana no aprendizado do piano, é que ele ensina muito a dosar a nossa energia, a nossa vontade de correr, de chegar na frente, de chegar logo. Então, a gente vive num mundo hoje que gera na gente um sentimento ou uma sensação, eu não sou psicólogo, mas eu vou usar o termo aqui, ansiedade, e que a gente entende isso como sendo negativo para as nossas emoções, um gerador de estresse. Então, é assim, o relatório é o mais rápido possível. Se você não entregar, seu colega entrega e seu emprego está em risco. Se alguém te pergunta alguma coisa, você tem que ter a resposta antes da pessoa terminar a pergunta. Então, olha só como tudo isso coloca a gente numa euforia que na música não funciona. Não adianta ter pressa, não adianta você tocar o trecho mais fácil de uma melodia muito rápido e depois chegar no trecho difícil você tropeçar. Então, eu sei que você quer muito aprender, que você quer tocar logo, que você quer mostrar que você sabe, mas é necessário aprender a dosar a sua energia, a sua boa vontade para que você toque as notas no momento mais adequado e não o mais cedo, o mais rápido possível. Isso também é muito bacana de se aprender, principalmente quando você for tocar junto com um colega ou aqui nas minhas aulas, muitas vezes eu toco um outro instrumento enquanto os meus alunos tocam piano, a gente funciona como uma orquestra. E numa orquestra não é uma competição para ver quem sabe antes, quem responde antes, quem chega primeiro. A brincadeira da orquestra é a brincadeira do fazer bonito e fazer junto. E isso é lindo demais! Bom, último fator, ó, não adianta a gente querer entender tudo, ter uma técnica perfeita de pequenos dedos, pequenos movimentos, é muito mais interessante e você precisa aceitar que o aprendizado vai ser gradual. então a gente vai começar agora a fazer alguns joguinhos, eu vou propor alguns jogos para você. Na aula de hoje nós não vamos usar partitura, então a gente não vai chegar nem a entender o sistema de uma partitura, nós vamos usar os dedos e o piano. E eu também não vou botar muita regra sobre posição de pulso, posição de braço, vamos começar do mínimo. E, por sinal, a gente vai começar até mesmo o primeiro jogo, vai ser começar sem o piano. Topa? Vamos brincar? Vamos jogar o jogo do piano? Ok, então vamos lá. Primeiro jogo, o jogo das mãos e agora é hora de você fazer junto comigo, hein? Não me deixa aqui sozinho, senão eu vou ficar fazendo papel de bobo aqui. Vamos lá, vamos junto. Você tem a sua mão direita, então levanta a mão direita, é importante. Mão direita, pensa na sua mão direita, é a mão direita. E tem também a mão esquerda, mão esquerda, beleza? Mão esquerda, oi? Mão esquerda. Tem também as duas mãos, então, duas mãos. Aqui estão as minhas duas mãos. Na sua mão direita, o seu dedo polegar, no estudo do piano, é chamado de dedo um. Então, bota o dedo um aí em destaque, polegar, dedo um. O dedo dois é o indicador, dedo três é o dedo médio, dedo quatro é o anelar e dedo cinco é o mindinho, é o mínimo. Beleza? Na mão esquerda, cadê a mão esquerda? Está aqui, ó. Dedo um também é o polegar, dedo dois é o indicador, dedo três é o dedo médio, dedo quatro é o anelar e dedo cinco é o mínimo. Então, nas duas mãos, a numeração dos dedos é igual para cada tipo de dedo. Nas duas mãos, dedo um é o polegar, dedo dois é o indicador, dedo três é o dedo médio, dedo quatro é o anelar e dedo cinco é o mínimo. Então, vamos lá. chamada oral. Mão direita, dedo dois. Estou aqui, presente. Mão esquerda, dedo três. Aqui, ó. Cuidado para não fazer palavrão, hein? Não apontar o dedo errado, o dedo feio para o professor, hein? Dedo três, ó. Um, dois, três. É esse daqui, dedo três, dedo médio da mão esquerda. Vamos lá. Nas duas mãos, dedo cinco. Tá aqui, ó. Pra tirar a cera do ouvido. Beleza? os dois mindinhos é o dedo cinco. Agora, vamos dificultar, ó. Dedo quatro na mão direita e dedo dois na mão esquerda. Dedo quatro na direita, dedo dois na esquerda. Ah! Hum! Tá aqui, ó. joia! Dedo três na mão esquerda e dedo um na mão direita. Dedo três na esquerda, dedo um na direita. Direita, dedo um, dedo três na esquerda. E parece brincadeira, mas, quando você estiver tocando, você vai precisar pensar nessas informações de maneira muito mais ágil. Então, essa chamada oral, por mais básica que ela apareça, a gente está construindo as habilidades mentais necessárias pra você rapidamente pensar no dedo primeiro, na mão direita ou esquerda. Primeiro passo da informação, qual é a mão? Segundo passo, qual é o dedo? É importante falei que era gradual? Esse daqui é o passo zero. Então, qual que é o primeiro, 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 primeiro passo? Qual é a mão? Qual é o segundo passo? Qual é o dedo? Certo? Importante saber isso. Beleza, fizemos o jogo do dedo. Agora, você pode, se você tiver alguém aí junto com você, você pode fazer esse tipo de chamada oral um perguntando pro outro ou você pode criar o seu próprio jogo pensando, ah, dedo 3 da mão direita é esse, dedo 4 da mão esquerda é esse, dedo 2 da mão esquerda é esse, dedo 1 da mão direita é esse. Beleza? Vamos para o próximo passo. passo.